E aí Nossa bicho esse meme daqui tão umas merda hein. Ah eu gosto. Não, não começa a dizer, peraí tu gosta disso aqui? Não, eu acho que... Interessante eu gosto, gosto desse tipo de meme aí. Viraliza rápido assim né, vai de boca em boca, mão em mão. Não, mas tu gosta dessa música porquê? Tu gosta porquê disso aqui? Ah, acho viciante. Interessante eu gosto, gosto desse tipo de meme aí. Ah viciante, entendi. Não, demorou, demorou, demorou. Eu vou fazer uma música igual a essa aqui então, falando de bota. Hoje eu vou fazer uma música de bota então. Faz uma música que dá certo. Clipe esses bagulho idiota viraliza rápido. Vira fazer né. Porque uma música sonuinha viraliza rápido. Então vou fazer aqui uma música de bota então. Vou começar agora. Ali tem a câmera. Vamo lá. Na sola tá bota, na palma tá mão. Aqui não, minha letra não tem confusão. Sou meme meu mano, Twitter pulando, sigrando, compartilha meu meme de mão em mão. Eu não sei que cantei, mas tem bota não tem mão. Eu só sei que as mini enlouquece só de ver que usa o sola de latão. Quero ver se você tem a requebrança e a sapato encostosa que tenho no meu esqueleto 3D. Quero ver se você é sola na bota e a forma na bota. Se a vida dá limões, cê faz uma limonada. Se a vida dá uma bota, faz rio negro e só limões. Com meu olho arregalado, pra te ver compartilhar. Na minha bota só tem sola, no carro teto sola. Mano com a mão na batida, quero ver você dançar. Nesse flow da putaria que eu preciso te mostrar. Eu não sou bonito, nem sou cheiroso, mas tenho um formato bem polingonal. Já chego cantando e as mina que vira já vem rebolando em cima do meu bota. Bota, 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 vai. É na sola da bota, é na palma da bota. I want to human você só copiar em cima do meu bota. Música O Terceiro Vários Terceiro de vários Não vou fazer porra do drama não O outro ficou muito macabro O povo ficou reclamando que tava muito macabro por causa do raio Das porra Não vai ter essa finalização tão dramática não Agora só Aí tem três né Faltar Faltar cinco aí Ah Ah Coisas pra falar Tá Coisas pra falar Fiz um vídeo sobre o bebê Não chegou na box de muita gente Mas tá aí ó O link tá aparecendo aqui na tela Nos cards Não sei pela tela Ou aqui na descrição Vê se vocês gostam desse tipo de vídeo Porque eu testei lá um novo modelo de vídeo De... De... Humor E aí vocês veem lá Se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeo daquele jeito Tá aqui ó Tá tudo espalhado pela tela Dá like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra não perder os vídeos Receber os vídeos de... De clipe Tipo esse aqui É outra co... É... Tô fazendo aplicativo pro canal Muito breve vai ter um aplicativo do canal Que vai ajudar não só o canal Mas a comunidade Acesse aqui meu canal E entra na aba comunidade Que eu tô colocando Eu coloquei lá Como é que vai ser o aplicativo Que vai ajudar tanto a galera aqui do canal Que não tá recebendo os vídeos Vai ajudar a mim Vai ajudar a comunidade inteira Então vai lá Pra olhar como é que tá esse aplicativo Deixa o like aí caralho É... 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 É...